A gente tem que matar ela, amor. A gente mata com misericórdia. A gente descostura a cabeça do pescoço. É, devagarinho. O que é fofa? Você pode me dizer o que é errado, isso é o que amigos são for. Não, não, nada, não é errado. É ótimo, tudo é super ótimo. Super ótimo. Você não está feliz, você precisa de um abraço. Eu acho que sim. O que você está fazendo? Vamos matar ela. Matar eu? Por que você quer me matar? Não, 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 não queremos matar você. Nós apenas precisamos, mas um pouco. Mas eu sou a cutie, o elefante amado. Eu amo Rose, e Rose me ama. Eu não quero morrer. Eu sei, mas nós não temos escolha. Eu me desculpe. Não! Todo atrapalhadinho. Tadinha, mamãe. Fudeu. Fudeu. Me desculpe. Meu Deus! Me, olha, ela está chegando rápido rápido, faça algo! Me, espera um segundo. Me, faz alguma coisa, mano. Estou fazendo, estou fazendo. Confia, joga no Frisbee. Eu pegava bocha na escola. Muito bem. Vamos lá. A gente vai estar. Espera. Para cá. Para cá. Aqui. Espera. Não, não, não. Ela vai ficar bem ali. Ai, quase. Meu Deus. Espera. Aí, boa. Um só controlando funciona melhor. Tá, calma. Ainda não. Vai, agora. Puts, não. Eu fui muito para trás. Eu achei que ele limitava. Tá, eu já sei onde eu vou esperar ela. É, ela sempre passa aí. Já vai para baixo, vai. Aí. Nossa, pela cabeça, tadinha. Oh, fofinha. Que sofrimento. Nossa. Vamos descosturar a cabeça do corpo. Vem, 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 vem. Vamos lá. Puxa, 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 puxa. E lá vamos arrancar a cabeça do corpo. Puxa mais, puxa mais, puxa mais. Tô puxando, mano. Não, Gabi, eu não tenho dados que ir, mas... Ih, foi. Ah, não. Ah, não. Ai, já arrancou uma perna. Mano, a gente tá torturando ela. Mano, mano, Gabi, nós somos monstros, né? Eu falei que tinha que ser de misericórdia, mano. Eu falei que tinha que ser de misericórdia, mano. Por que essa parte do jogo existe, mano? Mano. A gente... Eita. Oh, fofinha. Corre, corre, corre. Oh, fofinha. Opa, deu uma piruleta, deu uma piruleta, por favor. É. Acho que ela vai jogar a gente de novo. É. Oh, dó. Ai, meu Deus. Ah, não. Puxa, 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 puxa. Ai, meu Deus. Gabi, na real, eu queria tirar ela da orelha dela, mano. Aham, vamos três! Para de relutar! Vamos! Meu Deus, que tortura. Não, não era um erro. O que? Tudo isso é para mim. Vamos, Tris. Vamos, Tris. Mata ela, vai, 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 vai. Sem relutar, sem relutar. Vamos, 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 vamos. Vamos, você está relutante. Vamos, Tris. Mata esse elefante! Coitada. Meu Deus, nós somos monstros. Agora é só a gente se banhar nas lágrimas da Rose. Delícia fazer uma criança chorar, né? É só a gente se banhar nas lágrimas dela. E não vai funcionar. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Porra, garota. Desculpe-me. Desculpe-me que você se ameaçou. Não! May, acho que está funcionando. Sim. Sim, ela está chorando. Vamos! Sim! Os melhores pais do universo! Vamos! 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 Não, pare! Nossa, que cama empoeirada! Oh, meu Deus! Keep it coming, sweetie! Oh, don't stop, darling! Isso, se banhe nas lágrimas de sua filha! É isso que eu quero da minha criança! Ai, que delícia! Lágrimas de criança. O mal que nós fizemos a ela. E nada acontece. A gente estava tão certa, né? Tudo isso teria resolvido com uma bicuda nela. Ela ia chorar, certeza. Uma grande bicuda. E não ia ter machucado o brinquedo, porra. Coitado do brinquedo, velho. Ele não fez nada. A fofinha fez nada, realmente. E fez só a criança. E aquele fofinha que teve que pagar, né? A fofinha pagou o preço. No caminho, hein? O macaquinho... Espaço... Espaço na alta, isso. O macaquinho espacial lá. Eita! Não! 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 Que monstro! Ah, Hague! Não! E lá vamos nós. E a criança em prantos ali, os pais dela, porque vamos pegar a cartinha. Muito deprimente. Caraca, vários estrelas, o cara doce o Botafogo da Paraíba, velho. E a elefante sim, ó, só comendo na gude, velho. Ó a voicinha, ó. Será que ela vai ter uma voz esquisita quando ela falar? Nossa, olha. Oh, meu Deus. Que abala. Oi, sim. É humilde. Olha. A galera que fazia ficar estranho, ela é humilde, galera. E agora eu quero ver como que vai maltratar ela para fazer a menina chorar. Ela tão fofinha assim. Olha, Gal, como é que maltratam, Gal? Não, 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 nada está errado. É ótimo, tudo é super ótimo. Bem, eu posso ver que você não está feliz. Mas você precisa... Ah, eu vou fazer isso. Olha. O que você está fazendo? Vamos... Matar ela. Matar ela? Nossa. Eu não quero me matar. Não, não, não. Nós não queremos matar você. Nós só temos que. Temos que matar. 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 Eu amo Rose. E Rose me ama. Eu não quero morrer. Não. Temos que matar, eu amo Rose. Eu não quero ser. Temos que matar. Nós não temos que matar. 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 O que é que estão saindo? Eu fomei, eu fomei. Nossa, e toma essa bolachada, ó. Nossa! F, já vai morrer daí. Yes! Caraca, a mira tá em dia, hein? Que isso? Vamos lá, vamos lá, verificar. Que abalha. Peraí, 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 calma, calma. Tem conteúdo aqui, gente. Tem conteúdo aqui, pô, confiável. Tem, aqui embaixo? Dá uma olhada, é, aqui tá muita coisa. Você quer comer, né, gordola? Você quer comer, velho? Deve ter um minigame. Cadê o pandeiro? Ó a musiquinha. Tem não, pior que tem não, Gal. Caramba, ó o boneco lá embaixo, ó. Tudo que a gente passou, tá ligado? Lembra que a gente se atirou nesse alvo? Dá pra ver tudo daqui, velho. É muito foda, velho. Tudo interligado. Ah, aqui a gente vai jogar com ela, alguma coisa... Ih, olha lá, é máquina de pegar, Gal. Vai lá, vai lá, pega ela lá, bota no ponto futuro que eu... Ah, você tinha sido bom nisso. Você tem uma chance, eu tenho uma, vai, você. Ah, com o coelho morto, ele não está vivo e está gritando. Ué. Relaxa, é ponto, deixa comigo agora, eu saio. Ah. É ponto futuro, pô. O que é isso? Você não pode matar alguém, Zokli. Você não está ajudando com o nosso caso aqui. Você não está ajudando com o nosso caso aqui. Agora é tu, vai. Ih, agora foi para a direita lá, ó. Vai usar a minha tática, né? Nada. Ó, vou pegar lá atrás ainda, ó. Ó. Vem, vem, vem. Aí jogou. Aí jogou. Hum. Receba. Receba. Nossa, pelo pescoço. Olha isso, ó. Nossa. Nossa. A patinha é presa, bora. Segura. Vamos rasgar a orelha, com certeza. Nossa. Nós estamos realmente desculpados por isso. Nossa. Nossa. Tocha, 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 tocha. Nossa, vai arrancar a cabeça do elefante, com certeza, ó. A gente vai ter que costurar. Nossa, F total. Nossa, velho. Nem para matar, para ser... Olha lá, tadinha. Vai fazer sofrer, velho. Amar os elefantes. Amar os elefantes. Não. Nós temos que levar ela até o endo do bucho. O cachorro é do outro lado. Nossa. Vamos, arrega ela. Olha. Nossa. A gente tá... A gente tá... A gente tá... A gente quer matar ela. Vamos, vamos. Olha lá. Que isso, velho. Que arregaço que a gente tá fazendo. Que arregaço, cara. Que isso. Um jogo cruel, velho. Um jogo cruel, velho. Olha lá. Caraca, animal em extinção. Nossa, o bicho tá... Nossa. Olha isso. Tá vivo? Nossa, volta cá aqui, velho. Nossa, vai ser com requinte de crueldade agora, velho. Nossa, vai ser com requinte de crueldade agora, velho. Nossa, velho. Agora tu vai por isso. Nossa. Talvez nós pudermos perguntar esse livro. Você é louco? Nós precisamos ver uma professora. Nossa. Segurou. Se segurou. Nossa. 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 Ah, vai ficar sem orelha. Vai ficar sem orelha. Não fui eu que puxei isso aí, não, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Toma. Nossa. Por favor, não pode arregaçar mais nada. Vai. Vai. Nossa. Vai perder a tromba. Nossa. E agora chuta. Chuta. Bicão. 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 Vai. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Nossa. Bicão. Toma. Bicão. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu tô dando bicão na cara. Fura o olho dela. Fura o olho. Arranca o olho. Arranca o olho da direita. Vai, 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 vai. Nossa. Nossa, velho. Nossa. Agora chora. Agora. E não chora pouco não, viu? Nossa. Nossa. Vamos lá, amigas. Vamos lá, amigas. Vamos lá, amigas. Você está bem? Nossa. Nossa, a gente tem que parar essa lágrima. Corre, corre. É. O que é você? Não é? Não é. Não é, amigas. Pôr amigas. Não é, amigas. Pôr amigas. Pôr amigas. Será que ela gravou? Eita. Só que vai lá gravar a gente, tipo, sendo com ela. Falando, é? Nossa, tá chorando. Meia, eu acho que tá funcionando. Mas a gente tem que dar o choro na gente. Ué. Ela está chorando. Sim! Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Antes de ela parar. Por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pega esse choro. vai. Viu. 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 Por que o enrola não está acabando? Eu não sei. As ferramentas devem ser a cura. O que é isso? Não sei. Oh, meu Deus. Estamos ficando assim. Não, não, não. Os caras devem ser o... Não sei. Olha a inteligência quando ela vem. Está vendo? Vamos ler a carta. Ei, mãe. Não, não, não. Não, não, não. Acho que é uma carta da Rose. Querida mãe e pai. Desculpa que eu fiz isso para você. O que? Eu sei que eu tenho que fazer isso. Tudo que você tem que fazer é... Eu acho que é isso. Essa é a resposta. Como é que nós rompemos essa carta? Tudo que você tem que fazer... Olha a carta. Você não está pronto para isso. A carta é a carta. Você deve trabalhar juntos. A carta é a carta. Você deve levar sua relação. Nossa! Muito obrigada. Que livro do capeta. Sim, eu fiz. Em quatro pedras. Você colocou em quatro pedras. Você recebeu a resposta. Oh, você esqueceu de livro! Olhe! Olhe! É hora de descansar mais em sua alma. Nossa! E coloque quatro pedras. Caramba! Agora que começa o jogo, BT. Era o tutorial. Que tutorial, poxa! Eu acho que era. Agora que começa. Olha lá. Salvando! Pô, a gente vai matar esse elefanto aí, cara. Olha que sacanagem. Essa porra vai virar o capeta. Sabe o que você falou. Aham. Olá. Você não precisa de descansar. Eu sou Cutie, o elefanto. É o melhor amigo de Rosa. Você quer algumas coquinhas? Eu realmente amo coquinhas. Ah, Cody. Você não está aqui para coquinhas com coquinhas. Vamos fazer isso. Você parece mal feliz. Você pode me dizer o que é errado. Isso é o que os amigos são. Não, não. Nada de errado. É ótimo. Tudo é super ótimo. Bem, eu sei que você não é feliz. Você precisa de descansar. Eu acho que sim. Ah, Cody. O que você está fazendo? Vamos... Matar ela. Matar ela? Por que você quer me matar? Não, não, não. Nós não queremos matar você. Nós apenas temos que. É um pouco. Mas eu sou Cutie, o elefanto amado. Eu amo Rose. E Rose me ama. Eu não quero morrer. Eu sei. Não. Ai, tadinho. Eu não tenho escolha. Eu estou desculpa. Não. 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 Isso vai ser um burro. Oh, não. Escaped shuttle. Ela vai fugir. Ela vai pegar um foguete. Olha o meu locotão ali, ó. Viu ali? Direto da Jeep desse aí, velho. Meu locotão da Jeep Web. Caralho. Se fosse roxa ia ser igualzinho. Caraca, a mulher é muito cruel, cara. Quer matar a elefanta. Tá com um frisbee de biscoito. Onde você usou por? Caraca, que merda. Eu não quero matá-la não, cara. Nós não queremos fazer isso, mas nós temos que. Nós temos que fazer a Rose chorar. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. O que? Ah, é o garra. Caralho. Cada vez. Cada vez. Ae. Calma. Ae. Ah, foi muito. Vai. Não, vai tá torto pra caralho. Nossa, tá muito torto. Tem que vir um pouco mais pra cá, pra trás, ó. Tá, voltou daqui. Vai. É, deixa aí que ela vai passar aí. Não, tem que ser antes. Ai, quase. É, ela passa. Não, mas agora vai voltar pro meio. Tá, tá. Pode ser. A mosca. Oh, ela vibrou. Ela vibrou. É, tinha que ser um pouquinho depois, eu acho. Deixa eu ver o que que tem por aqui enquanto você pega aí. Ela não tá vindo mais pra cá, eu acho. Ah, acho que ela marcou o local, né? É. Ah, a gente tá no topo de tudo. Ai, tadinha. Cara, eu tô, eu tô, eu tô, eu não tô a favor dessa história não, cara. Eu não tô a favor dessa história não. Olha o meu locotônia. Ah, meu chão está vindo! Certo, antes que ela escapa. Estamos muito desculpados por isso. É, nós não gostamos de violência. Vai rasgar, vai. Ah, Dava, tu rasgou a boneca, Dava. Eu, mas eu não… Ai, que horror, ele tirou a pele do mundo dela. Olha o pezinho, cara. O cara arrancou o pé da elefantinha, cara. Meu Deus, que esses caras são loucos, cara. Para com isso. Tadinha. Tomara que ela vire um monstro e mate nós dois. Tomara, tomara. Olha isso, cara. Olha a coisa horrível, cara. Ah, esse jogo não é pra criança não, esquece isso aí. Eu não quero mais jogar isso, tchau. Vou embora. Acabou o jogo aqui. Vambora. Deixa ela aí. Ah, que isso, cara. Caraca, que coisa horrível, cara. Ela chorando. Ai, que coisa horrível. Ai, Tomara que eles cheguem ali e tenham alguma consciência e não matem ela, cara. Que coisa horrível. O negócio tá ficando dark, do nada. Tá mó feliz o bagulho. Tá mó felizão, cara. Isso. Isso. Ai, meu Deus. Isso é horrível. Eu me sinto tão mal. Ah, que bom. Eu preciso terapia depois disso. Cara, a gente vai jogar ela do precipício mesmo? É, é isso aí. Meu Deus, cara. Vai rasgar a orelhinha dela, mano. Ai, não, cara. Ai, não, cara. Que porra é essa, cara? Que bege do caralho isso aqui, cara. Ai, não, cara. Eu não quero ver isso, cara. Que Bonita. Ai, não. Que isso, cara. Ai, meu Deus, eu não quero ver isso, cara. Muitas pessoas têm que jogar seu próprio chão! Nós estamos realmente desculpados por isso! Você não tem que fazer isso! Eu amo o chão! Não diga isso! Cutie? Cara, que coisa horrível, cara! Cutie! Isso é bom, amor! É, vamos lá, amor! Cutie! É, o plano é esse! Você está bem? Até o Woody perdeu um braço, pô! Ou uma perna? É o braço ou a perna? É o braço, é o braço! É o braço, é o braço! Desculpa! Desculpa, desculpa que você se amou! É o braço ou a perna? Não! Eu acho que está funcionando! Tá bom, agora você tem que ir lá pegar lágrimas, né? Sim... Ela está chorando! Sim! Vamos! Vamos lá! Tudo bem, temos que ir lá! Ah, rápido! Ah... Antes de ela parar! Aqui! Vamos lá! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh! Não pareça, caralho! Vamos lá! Que isso, cara? Que bagulho esquisito! Esses dois estão pirando aí no cabeção, cara! Esses dois aí! Bem feito! Bem feito! Bem feito! Se fudeu os dois! Por que o reino não está rompendo? Eu não sei! As peças devem ser a cura! Oh, não! Oh, meu Deus! Estás morta assim! Não! 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 Tem que escutar o livro! Mas... O que é isso? Ei, me, me, me! Deixem-me sozinha. Está terminada. Eu acho que é uma carta de Rose. Escute, mãe e pai. Eu me desculpe que eu fiz isso para você. O que? Eu sei como fazer tudo bom de novo. Tudo que você tem que fazer é... Eu acho que é isso, é a resposta! Vamos, como é que nos rompemos a palavra? Tudo que você tem que fazer é... Ah, não é o que? Eu não dou isso para você! Essa é a carta! Você não está pronta para ela. Essa carta, você deve trabalhar juntos. Você deve fixar o seu relacionamento! Não, você idiota! Muito obrigado! Você só cortou o nosso único... Deixe-me sair daqui! Sim, eu fiz! Em quatro pedaços. Você colocou-os juntos, você recebe a resposta! Oh, você pegou-os para a escola! É que o adoblagem desse livro dá a melhor. É hora de se descer mais em suas mãos e coletá-os quatro pedaços. Vamos lá! Hey, onde você está indo? Get him! Get the letter! Oh!